Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muitos, só meus filhos e cabelos Mesmo com ponta make eu já pego o país inteiro Tem muita mina gata